E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco de como é que funciona o aplicativo do Pokémon e vou também falar um pouco do que significa cada coisa dentro do jogo. A primeira coisa que vocês vão ver quando vocês começarem a jogar vai ser um professor chamado Willow. Quase que nem o professor Carvalho. E ele vai dar dicas do jogo, vai te dar boas-vindas, vai falar com o quão bom você é, legal. E daí a primeira coisa que você vai fazer é configurar o seu personagem. Corozinha de pele, bonezinho, mochilinha, não tem muitas opções de personalização, mas é bacaninha e tal. E depois que você faz isso, escolher os primeiros Pokémons. Pra quem já viu o Pokémon original, sabe que quando o Ash vai pegar os Pokémons ele tem três escolhas. O Charmander, o Squirtle ou o Bulbasauro. E tem a opção de um quarto Pokémon, que é o Pikachu. No jogo você também tem essa opção, apesar de não aparecer nos três Pokémons iniciais. Como é que faz? Se você quer pegar o Pikachu, você vai ter que se afastar dos três Pokémons por um tempo. Por umas três, quatro vezes, até eles mudarem de posição e daí o Pikachu vai aparecer. Onde foi? Uma vez. Segunda vez. Sair de perto deles. Terceira vez. E... Ainda não. Ainda não. Ali. Apareceu o Pikachu. Depois de escolher os Pokémons iniciais, você vai ter que capturar ele. Um jeito de aprender a jogar Pokébola, mas eu vou falar disso no próximo episódio. Quando eu falo mais especificamente de Pokémon, você vai ter que botar um apelido pra poder jogar o jogo. E daí sim, começa o jogo de fato. A primeira coisa que você vê é o GPS, que nem o Google Maps. Ele vai mostrar a sua localização, baseado no seu personagem ali. E tudo que você precisa saber pra pegar Pokémons e itens no jogo. Esses cubos, no meio do mapa, são as famosas Pokestops, ou as paradas Pokémons. Elas servem pra que você reponha alguns dos seus itens, como Pokébolas, poções. Pra que você ative uma Pokestop e possa pegar os itens que tem nelas, você precisa chegar perto. E quando você chega perto delas, ela fica nesse formato de círculo, que nem é que tá aqui na frente do meu personagem. Ela vai te permitir que você clique nela pra acessar ela. Aqui no meio é como você vai pegar os itens. Pra fazer isso, você precisa clicar e arrastar o seu dedo. Assim você vai girar o negócio e ativar os itens, que você então pode clicar e pegar. Quando você pega os itens, a Pokestop fica roxa. Isso quer dizer que você não vai conseguir pegar itens nela pelos próximos 5 minutos, que é quando ela vai reativar novamente. Além dos Pokestops, também vocês podem ver os ginásios. Os ginásios são lugares bem mais altos. Geralmente que tem o símbolo de qual time, também vai aparecer o Pokémon mais forte daquele ginásio. Vamos começar pela direita embaixo, que a gente tem o ícone com os 3 Pokémons ali. Aqueles ícones representam os Pokémons que estão mais perto de você. O Pokémon mais perto é o Pokémon que tá em cima na esquerda, e o Pokémon mais longe é o que tá na direita embaixo. Você não tem como saber exatamente onde é que ele tá, mas você tem como ter uma ideia. Se você caminhar pra um lado e ver que o Pokémon tá ficando cada vez mais perto aqui de cima, quer dizer que você tá indo pra direção dele. Os Pokémons que você ainda não tem, eles vão tá em cinza. Depois da BIM, a gente vai pra parte da esquerda, que a gente tem o personagem, que vai ter a foto do seu avatar, vai ter o seu nível e vai ter o seu apelido aqui embaixo. Se você clicar aqui, você vai acessar a parte do seu avatar, você consegue enxergar o level que você é, quanto é que falta pro próximo nível. O XP representa os pontos de experiência, então pra passar pro próximo nível eu preciso de 10 mil pontos de experiência, eu já tenho 8 mil e 70. Aqui embaixo tem o Journal, um diário, ele diz tudo o que você fez, quais foram os seus últimos passos. Aqui embaixo tem uma contagem de moedas, você pode comprar objetos dentro do jogo, o dia que você começou a jogar e o seu time. Além disso, eles também tem um sistema de medalhas. A parte mais importante, eu diria, é a parte aqui do centro, vai abrir o menu principal. Se a gente clicar em configurações, a gente pode mudar algumas coisas dentro do jogo, como por exemplo, música e efeitos especiais. Você pode deixar ele vibrando ou não. Quando aparece em Pokémons, o celular vibra, é um jeito legal também de não estar o tempo todo olhando pro celular. Essa opção aqui de salvar a bateria, eles acabaram de tirar na última atualização, então isso não existe mais, tá? Outra opção aqui é você receber e-mails com novidades dos Pokémons, umas dicas, uma central de ajuda, uma área pra você reportar problemas com o jogo, uma área que você vai querer saber mais sobre o Pokémon GO e uma área pra você deslogar do jogo. Começando aqui pela Pokédex, então. Tem um jeito de se classificar os Pokémons. Na Pokédex, você vai ver todos os Pokémons que você tem. Os que estão com números são os Pokémons que eu ainda não vi. E os Pokémons que estão aqui são os Pokémons que eu já peguei. Aqui em Pokémon é onde você vai ver todos os Pokémons que você tem. O que é legal é que você pode classificar eles de acordo com certos parâmetros. Por recente, por favoritos, por número, por quanto de vida aquele Pokémon tem, por nome e por CP, que é ponto de combate. Ainda nessa aba a gente tem os ovos. São Pokémons que a gente tem que incubar até que eles virem um Pokémon de fato. Além disso, quando a gente seleciona um dos Pokémons aqui, ele vai te dar a foto do Pokémon, onde você pode brincar com ela e girar. Vai te dar o CP, que é os pontos de combate. Aqui embaixo tem o nome dele. Inclusive, você pode trocar o nome e dar o nome que você quiser pra esse Pokémon. Tem os pontos de vida daquele Pokémon. Tem o tipo dele, o peso, a altura. O importante aqui é a quantidade de Stardust e de doces que você tem. Como é que você ganha Stardust ou doces? Simplesmente por capturar Pokémons. Eles servem pra você aumentar o poder do seu Pokémon. E os doces servem principalmente pra que você evolua seus Pokémons. Depois aqui embaixo a gente tem os ataques, tá? O ataque básico e o ataque especial dele. Aqui, em teoria, deveria aparecer onde é que você pegou esse Pokémon. E também a opção de Transfer, de transferir esse Pokémon pro Professor Willow. Transferindo o Pokémon, você ganha doces de volta. Só que quando você transfere o Pokémon, você tá doando esse Pokémon em troca de doces. Você nunca mais vai poder usar esse Pokémon. Por final, a gente tem os itens. Basicamente, a lista de itens que você tem. Você pode também deletar alguns, porque você tem o máximo de itens que você pode carregar. Mas você pode comprar mais espaço se você quiser também no futuro. Por hoje é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, comentem aqui no YouTube. Mandem mensagem pra mim que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E eu vejo vocês no próximo episódio. Falando um pouco mais sobre Pokémons. Abraço! Pokémons! Temos que pegar! Temos que pegar! Pokémons!